O que é que é de uma vida altuna? Qual foi o amor de uma morte aqui na zona azul? A dor do amor é o amor do amor que a gente muda. Vem com nada a dor, esse nome é amor. A dor do amor é o amor, a dor do amor. A dor do amor é o amor, a dor do amor. A dor do amor é o amor, a dor do amor. Eu perdi demais e não consigo me lembrar de ver. Quando eu ouvo na pele da mulher, a dor do amor é o amor. 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 O que é que é de uma vida altuna? Vem com nada a dor. Eu estava com ele, também foi bom Deixar as minhas plantas, sozinho de novo E me diz assim A gente dizem, eu sei o mundo Para o outro gol Humanamente me lembro que estou Eu não aguarde aqui na flor azul Perdi demais e não consigo me lembrar Eu não aguarde aqui na flor Eu não aguarde aqui na flor Eu não aguarde aqui na flor